Seguinte, pai, lembra aquele irmão do cremosinho? Aham, tá. Quer chamar o cremoso para as ideias porque o cremosinho não tá dando atenção. Ficou famoso e não tá dando mais atenção. Ele já sabe já que o irmão dele tem? Ele viu nos vídeos, né? Na realidade, chega no cremosinho e chama ele nas ideias. Fala, irmão, você já foi para as ideias antes? É, pode ir para as ideias. Vamos chamar ele para as ideias. O que foi, irmãozinho, aí? Onde eu? MC, aí, o MC. Vem para o MC. Peraí, olha, chegou lá, primo. Não vai rachar ele, chega aí, baçando. E eu só pintei que você abandona o seu irmão aí na maternidade. Você viu o senhor? Não parece, pai? Que irmão, você dá pra mostrar assim? Não parece, pai? Não, tem um boizinho que parece comigo aí, mas... Chegou aí. Parece mesmo? Parece. O senhor mostrou para sua mãe? Ainda não mostrei, não, mas vai mostrar que ela não tem zap, né, mas... Seu pai andava para o São Paulo aí? Rapaz, eu não cheguei em nenhuma coisa sem meu pai, não. Morri faz um tempo já, mas... Mas ele quer fazer DNA, falou que tem direito no assunto. Ele fazia ideia, olha, primozinho. Sai vendo. Falou que você ficou rico, famoso. Quando o cara começar a ficar famoso, procura o cara. Será que o bicho é irmão mesmo, hein? Vamos ver? Ele está ali, pai. Se der um peão aí, então. Será que minha mãe estava com a mamãe feca do sertão? Ele está aqui? Hã? Está engordando, hein, bicho velho gordo. Olha, você vê aí, só. Está amanhã, irmão. Puxa. Cadê? Cadê o Edirinho? Está aqui na sua linha. Eu conheci três irmãos meus, só. Não sei se tem outro, né, mas quem sabe, né? Quem sabe. É não? Parece, parece, pai. Olha, velho. É não, ó. E mais bonito, pai. Mas o papo não está meio, não está meio legal para tu, não, pai. Qual a fala, Bruno? Qual a fala, Bruno? Primeiramente, tem que eu conheço a mão. Olha os dois aqui, para nós ver se parece. Olha, Bruno. Olha aí, Bruno. Vai. Ô, Bruno, não parece? Cara, eu ligouzinho, mano. É isso, coisa. Deixa eu me virar de casa com os coços. É que seu cabelo é ruim, pai. É, peraí. E aí? Deixa eu ver a frente aqui. Maí, na frente é igual, pai. Caralho. É que tu é mais feio, mano. Espera aí, mano. Sim, mas a primeira... Mas ele é meu irmão, mano. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. Primeiramente, pelo menos, diga pelo menos, começa o nome completo, né? Ó, meu nome é Gabriel, certo? Ixi, é, Gabriel não. Ixi, começa com jeito também o nome do cara, tu é o grelhão, é. Júderão e Gabriel. Júderão, você sobrefria bullying na escola, pai? Ah, pai, tinha. Olha, tinha o nome dos dois apostas. Para amanhã botar, né? Davi, Abraão, Moisés. Botou Júderão, né? E aí, Cris? Como é que pode o negocinho? O que que cê tá fazendo aí, Cris? Ó, já tá dando trampa aí, já tô passando todos os cabos das câmeras do podcast. Dá pra rolar quando isso aí, cê acha? Acho que amanhã, dependendo, já dá pra funcionar amanhã. Vamos ver. Vai fazer um test drive, né? Tá, mas a questão é... Sim, vamos botar o foco, né? Você tem quantos anos, Gabriel? Tô com 18, pai. E você não tá legal pra você não, mano? Por que que você não tá legal pra mim? Que conversa é essa, hein? Você não, primeiro. Tá na minha, pô. Ué, que conversa errada é essa, hein? Abandonou nós lá. Abandonou nós lá, quem? A nossa família, pai. Abandonou com minha mãe até, eu acho que eu tô abordando aí, nós. Ixi, tá errado, tá aí. Cê tá contando essa história errada, cê tá querendo é, né? Quero, quero o exame de DNA, hein, pai. Agora foi de foda, né, uma situação, né? É, pai, depois que cê tá na moeda, começa... É, depois que eu quero botar na moeda, cê já aparece, né? Quando eu quero botar a foda e dar o certo, né? Cê dá família aí, pai, cê dá família. Cê pode ser a família do satanás, que cê, ó, é. É, essa é a pena... Nós é igualzinho, pai, entende? Pai, parece demais, né? Agora, cara, se eu decidi, irmão, já vou fazer uma pra mim, é pra tu, né? Cê é irmão. Cê tem estilo de onde? Tô mora em Capão Redondo, né? Capão Redondo, eu nasci. Ó, bicho, mano, não sou dela, mano, nós dez. Mas teu pai é pro nosso ver, rapaz, é seu resumo. É dele, rapaz, tu... Não, ele pode ser filho da minha mãe, porque é do meu pai, né? Meu pai já morreu faz 20 anos. Quem veio, velho, faz 20 anos? Cê nasceu sem um e um, né? Eu tenho 21, rapaz, 21. Então, tua mãe pulou. Liga pra tua mãe pra ver. Minha mãe, olha a minha mãe, olha a minha mãe tá... Cê não sabe nem onde que ela tá, mano. Cê abandonou nós aí, ó. Tá se estrepando as palavras, pai. Será que cê... Fazer exame. Olha, será que... Bem que disseram que minha mãe nas antigas era perigosa. E agora, como é que eu vou... Vou ligar pra ela... Aí eu vou chamar, faz a chamada de vir pra ela amanhã. Fazer, tem que fazer. Vou pedir pra ela entrar pra... Fazer o dinheiro, rapaz. Quer reparar esse dinheiro? Vamos fechar a parceria com a Gordon Clinton, né? Então, vamos resolver suas fitas aí, né, pai? E ele canta também, pai. Por que cê não faz a parceria com ele aí, de forrós coriores aí? Puxa a música aí pra ver se meu irmão sabe cantar. Cê já postou aí na sua rede social? Porque ainda não. Eu vou postar. Eu vi ele a primeira vez naquele dia, nem até... Tem alguma música nova, pai, que cê não cantou aquele dia? Puxa aí com o Rodzé. Eu vou dizer se meu irmão tem futuro na música. Mandar real. Hoje tu vai mandar real. Meu cheiro, é um astral. Vai, puxa, puxa. Ei, ei, outra coisa. Sabe quem tá vindo aí, pai? Diretamente da Brasileirinhas. Homem, quer ver? Eu não quero nem saber, ué. E ela vai falar pra mim tudo que rolou aquele dia. Olha. Ela vai abrir o jogo. Vai abrir o jogo. Porra, velho. Será que é o que eu tô pensando já, né? Eita, Jesus, filho. Aquela mulher foi a responsável pela acabar o meu casamento. Essa flor. Canta aí, pai. Apura. É, Elisa, só esse bambuleiro, né? Bambuleiro. Chego no bairro, as novinhas já pousa. Tô elegante na moda. Trajado de lacoste no pé dos imolas. Ela sabe que eu sou o golpe. Tá interessada, ainda se envolve. Tá interessada nos malotes. Quer ser patrocinada no camarote. Tão desse combo de siroque. Chama as puta que ela se envolve. Pode ficar à vontade. Que hoje é dia de maldade. Os moleques tentando, as bandidas jogando. O bairro, ó, tá estralando. Tá ligado, Flamina. Poxa, vocês vão virar humorista também? Ele é bem tímido, pai. As meninas falam, mano, esse cremosinho, mas ele é bonito. É bonito, mas é bonito. Vocês não estão vendo se o cabelo não for descolado, cara? Tem que ser descolado, né? Descolado, você é descolado. Tem que ser salário, cara. Ele é timidão, né? Cremosão é timidão, pai. É um pouco tímido, mas... Mas depois que a gente... Faca aí, Camila, para ver se... A camisa? É. Vê esse shape aí. Caralho, bicho, tem o cabelo bonito, hein? É estilo quebrada, velho. Estilo quebrada, mano. Espera aí, velho. Não, o irmãozinho vai ter que dar pelo menos cinto, né? Assim, dinheiro, dinheiro, assim, pensão. Alimentar isso eu não posso dar, mas um cinto, Deus quiser. É estilo quebrada, velho. É estilo quebrada. Ele tem estilo... Essa calça é do final do meu pai, viu? Calça grande do cabrudo, tá com cabrudo, mano. Você é doido? É um gato, é um gato. Misturou, família. Tinha que colocar um... Me dá pra ficar mijar, hein? De manteira, tch. Se volta no assunto, né? Mas chega batendo, né, cara? Mas melhor a gente boa, né, Tugu? Gente boa. Independente da gente do seu irmão, irmão, não, mas... Sabe? E voa a música? Tem futuro, você acha? Tugu, chega a taxarão mesmo. Eita, pra gente... Puta aqui pra tá criatando. E aí, Déf, o que você acha do cinto do cabrudo? Pai, você também usa assim, pra que que eu ia falar? É o Charme, é o Charme. Não, aqui é short. É Charme. Pensa quantos quilos, tu? Pensa uns 65, por aí. Mas a grana não tá mal. Pensa que ele é um pouquinho mais, né? Aquele é mais alto. Por isso que ele é aquele mozão, né? Cara, parece com tu mesmo, rapaz. Fala pra tu. Será que faz? Não, você tá brincando... Não, tem que perguntar agora, deixa nos comentários, a galera, mano. DNA? Parece ou não parece? Se quer o DNA, não quer. Tem que fazer, tem que fazer, família. Isso aí não tá certo, não. Vamos ver isso aí. De repente a conta do Instagram cai, eles nem conhecem, né? Nem conhecem, é off, né? E tu, pai? Canta trap? Canta trap. Será, pai? Tem a pura aí? A pura não, a pura aqui não tem não, mano. Não, nem a mafanha que ele tá perguntando. Sim, pai. A pura que ele desenha a música. A música pura, né? Essa música? É. A bolinha. A bolinha, vai, mede, troca, mede, macha. E qualquer coisa, baby, a gente vai na fuga de sete aqui. Entendeu? Mas o homem não é nada, né? Ele achou que era o quê, pai? Ele pensou que era o machiste, né? O skunk, né? Era aí, o matava o pensamento lá. Creze que eu chorei perdido no Instagram. Ele mandou mensagem pra mim no Instagram, mais um aí que eu tive a sorte de me encontrar no Instagram aí. O Peixe é um pai de família realmente. Ó, eu ouvi uma música dele só, mas ele tem futuro. Ele tá meio tímido, mas aí tem futuro. O que eu falei pra tu, pai? Encosta que amanhã o mundo acaba. Não dá, acaba amanhã, filho. Mas esse bitch aí não tem direito de altura, não, pai? Não, não é mesmo, não. Olha ali, porra. Olha! Ah, é seu ali? Mas dá direito de altura, não dá direito de altura.